Esportes, vamos fazer aqui um show do milhão, lembrando que assim como no show do milhão você tem como ligar, pedir ajuda da plateia, só não pode pular a pergunta que aí não dá bom não. Beleza. E a partir de agora, quando vocês errarem, vocês vão girar a roleta do castigo. Castigo? Como assim? Ué, meu irmão. Achando que a vida é um moral? Tu achou que tu ia vir aqui beber império? Divulgar tua música, fazer tatuagem na galera e não vai ter um castiguinho? A vida não é esse mamão por gente não, querido. Não é como todos dizem, né? Vamos começar com quem tá por baixo. Olha aí. A banda pra gode. Toma. É, quem tá em cima? Cadê o céu, galera? Cadê o céu? O topo é solitário. Mas ela tem que chegar no fundo do poço, que lá tem uma mola. Diácono. Serena Williams venceu o Australian Open grávida de quantos meses? Opção A. Cinco meses. Opção B. Nove meses e duas semanas. Opção C. Sete meses. Opção D. Dois meses. Opção D. Dois meses. Você tá certo disso? Absolutamente. Você quer conferir com a plateia? Você quer ligar pra alguém? Vai ficar nisso? Já consultei meu senhor, já. Ele é seguro. Ele é seguro, pô. Ele é seguro. Já consultei meu senhor. Vinicius, você acha que ele acertou? Você acha que ele... Claro, o senhor dele era eu. Tá certo ele, Matego? Ele falou muito seguro. Isso me deixou inseguro. Mas eu acho que ele tá errado porque o time é um só. Porque tem que achar, né? Porque tem que achar. E errou. Mentira. Ô, porra. Ela estava grávida de cinco meses. Que isso? Olha aí. Eu sabia, só que eu não... É uma guerreira. Que isso, mané? Cinco meses. Pode ir lá, girar a roleta. Pode ir girando a roleta. Poxa, é sacanagem. Otário. Ver qual é o teu castigo. Toma. Os caras tão querendo te ferrar aí, hein? Ninguém tá aqui de amizade não, irmão. Dança do Paquetá. Dança do Paquetá. Vai ter que fazer o passinho do Paquetá. 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 Ele sabe dançar demais, hein? Valeu, valeu, valeu. Não queria falar, mas ele sabe dançar bem, irmão. Eu não sei nem que dança é essa. A galera do mundo aqui não tá ligada nesse passinho. Calma aí, a igreja lá de Bafo Rocha. Agora o Matego, que tá com muita gracinha, vamos fazer uma pergunta pra ele. Matego. Vai, meu garoto. Caralho, já levantou pra dançar. Já quer pagar 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 pra roleta. Tô aqui preparado. Matego. Qual desses craques nunca atuou com a camisa do Bangu? Com certeza. A. Craque Neto. Vai ficar de costa pra câmera, cara? Vai ele, o artista. Craque Neto. B. Craque Daniel do Choque de... Não, fala de cobertura. Vai falar de choque de cultura. Com certeza. Com certeza. O Louco Abreu ou o Renato Gaúcho? Qual desses nunca jogou no Bangu? Responde pra dançar. Ih, tem que chegar ali e eu respondo primeiro, né? Quem nunca jogou no Bangu desses quatro aqui? Craque Neto, Craque Daniel, Louco Abreu ou Renato Gaúcho? Louco Abreu. Errou. O Craque Daniel, incrivelmente, nunca atuou pelo Bangu. Todos os outros já vestiram a camisa do Bangu. É, paizão. Pode girar na roleta, vai. Essa tava fácil, hein. Vai que tem castigo. Eu errei de propósito. Eu errei de propósito. Acontece, acontece, acontece. Eu errei de propósito. Continua dois a um. Hugo, eu vou virar. A gente vai virar isso. Eu sei, eu sei. Vai aparecer o Playstation 2. Vai. Pergunta. Toma. Só tem isso aí. Vai vir aqui outra dança. Só pega isso aí. Vai lá, vai lá. Inventa, porque é isso aí. O Rock não entende disso muito, né? O que eu vou ter que comprar é que tá feito, não é sacanagem. Vai ser um por episódio. Vai ser um por, o tapete é descartável. Caramba. Vinicinho. Tá muito cheio de risinho. Tá rindo muito. Tá rindo muito. Tá rindo muito. Teus amigos aí errando. Vamos ver se tu é bom mesmo. E vai empatar esse game. Qual desses... Qual desses... Não é ídolo do Fluminense? Não é ídolo do Fluminense? Você tem amigos tricolor, se relaciona com tricolores? Sim. Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues. Pedro Bial. Celso Barros. Ou o torcedor que jogou duas galinhas no Romário durante o treino. Qual desses não é ídolo? Não é ídolo? Pra torcida do Fluminense. Quer ligar pra um tricolor pra perguntar? Quer perguntar pra plateia? Primeiro... Qual... Pode repetir? Por favor? Ou não? Qual desses não é ídolo do Fluminense e futebol clube? Nelson Rodrigues. Futebol. Pedro Bial, Celso Barros ou o torcedor que jogou duas galinhas em Romário durante o treino? Celso Barros. O cara que jogou a galinha ganhou o status bom de ídolo. Porque é tropa história. Pedro Bial, o maior tricolor vivo. E o primeiro... Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues, pô. O cara respira Fluminense, né? Então, Celso Barros. Infelizmente, você errou também. E ele foi seguro, né? Celso Barros, o dono da Unimed, foi o homem que manteve a equipe do Fluminense. Mas, ó, trabalho é trabalho. Uma coisa é uma coisa. A resposta certa era o torcedor que jogou duas galinhas em Romário. No rival, né? Porque ele apanhou do Romário. Um tricolor que não conseguiu correr. Ficou lá pra apanhar. Ele quase conseguiu. E as galinhas, pô. Ninguém sabe das galinhas até hoje. Até hoje. Foi uma irresponsabilidade. A Vegana Flu não apoiou. Vegana Flu. É, tem a torcida, a Vegana Flu. Caraca. E ele não tinha pensado nessa, né? Tu não pensou nas galinhas, né? O mal do homem fiel é esse. Nunca pensa nas galinhas. Eu só quis brincar. Pensei só na brincadeira. Errei. Fui egoísta. Fui egoísta. Pode ir no parroleta. E é verdade. Se for do Paquetá, eu vou meter o pé. Mas seja o gemidão. Ah, não. Não. Caralho, 10 flexões. 10 flexões. Olha aí, Deus falando. Olha aí, Deus falando. Bora, mostra pra eles. Ah, te testando. Mostra pra eles. Faz 15. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Caralho. Calma. Mas ele ousou. Ele foi ousado. Ele foi ousado. Calma que tem mais perguntas. Na igreja tem isso, né? Tem isso aí. É a mais, é a mais. É sempre mais. E aí, Hugo? Tá pronto pra fazer mais um ponto com sua equipe? Manda, manda, manda. Acaba com eles. Acaba com eles. Lembrando, aqui é um programa de esporte. A gente tem que incentivar o esporte. Por isso que o Vinicinho... O Vinicinho tá com teto preto. Tô com ele regalado. Teto preto aqui. Tá tudo zunindo aqui, meu amigo. A cadeira é alta, tu não cai dela, não. Vai ser um prejuízo. A impressão abaixou. Superchat. Quanta estou nela... Superchat? Cinco reais. Cinco reais. Sou testemunha de Hugo Defante. Amém. Dito isso, torcendo pra ele errar. É sempre bom ter apoio do nosso público. Eles me adoram, né? Aqui, ó. Tem a camisa aqui. Ah, depois eu mostro aí também. Dá um close, dá um close, dá um close. Dá um close? Vamos lá. Vai lá. Cadê a câmera? Que isso, hein? Tem luz aqui? Vem pra cá. Dá um close, dá um close. Luz, luz, luz. Fica na luz, lendão. Fica na luz. Dá um close nele. Esquece close. Vai, rápido, rápido. Tem que responder uma pergunta. Nessa posição, quantas toneladas de CO2 Taylor Swift emitiu para ver o seu amado em campo esse óbvio? Toneladas de CO2? Resposta A. Resposta A. Manda. Não dá pra ver nada. Quem liga? Resposta B. Quem souber, quem souber é invejoso. Resposta C. Gol, Tiffs. E resposta D. 138 toneladas de CO2 na nossa atmosfera. Paizão. Resposta A. Não quer ligar pra alguém pra perguntar. Não quer ligar, eu sei. Não vai gastar em ligação ainda. Não vou gastar ainda. Qual é a resposta? Letra A. Quem liga? Eu sabia, eu sabia. Pode falar, pode anunciar, pode anunciar. Infelizmente, assim como o Vinicinho, você se deixou levar pela emoção. Eu ligo já. Brincou mais que a brincadeira. O certo era 138 toneladas. São óbvios, né? Tá bom. Tá bom também. Vira o teu cachinho. Tá bom. Vira o teu cachinho. Relaxa, relaxa, relaxa. Vou levar o microfone. Flexãozinha. A vida me ensinou a nunca desistir, negar, nem perder, mas procurar evoluir. Eu queria muito esse gemidão. Eu queria muito. Ponto de exclamação. Isso. Acertou. Parabéns. Que isso, bichãozinha. Cuidado comigo. E aí? Me vergonha não. Quem vai decidir qual é o seu castigo? É o chat. Putz. Ah, eles me amam. Qual vocês acham que tem que ser o castigo do Hugo? Eles me amam. Tu vê que a tua torcida tava forte. Vai ver aí, vai ver aí. Ele postou não sei o que quando a gente tava no Uber vindo aqui. Ah, vou fazer uma live. As vagabundas já postou. Ih, que legal. Vou dar um bloco aqui. Isso. Que isso, mano. Pra tu ver. Tá maluco. É, o fã clube dele. Coisa boa. Fala um pouquinho mais das testemunhas de Hugo Defante. Testemunhas de Hugo Defante são meus amigos, barra fãs. Entendeu? É uma seita? É uma seita. Tá crescendo aí pelo Brasil. Já fui em vários lugares. Embora eles não gostam muito. Não, eles não concordam com isso. Eles são burros, né? O problema é deles. Procuração pros caras falam como assim. Só ouvir fala de diabo. Coisa de diabo. Contra a seita. God. God. God que em inglês significa Deus. Ou seja, o God. O God. É isso, irmão. Infelizmente, vai ter que engolir. O homem não pode se colocar como Deus. Rãs, qual é a punição do Hugo? O chat já escolheu? Contar uma história constrangedora. Puta que parinho. Era melhor dançar a dancinha do Paquetá. Era melhor dançar a dancinha do Paquetá. O problema é lembrar. Não, você consegue. Eu confio em você. Uma história constrangedora. Era uma vez. Poxa, era uma vez. Conta uma de viagem agora. Já se cagou em viagem? Cavalo. Ele carrega. Nunca. Ele carrega consigo remédios para isso. Eu vim cagado. Exatamente. Não, mas isso nunca me causou constrangimento. O pessoal quer constrangimento. Pô, difícil. Não é um cara que passa por isso, né? Ele passa por constrangimento. Parabéns, chat. Vocês estragaram a roleta do gemidão. A gente bota um negócio. Mas eu posso contar uma história. Tipo, teve uma vez que a gente estava em Curitiba. Estava Matego e eu no mesmo quarto de hotel. Mas não tem a ver com nada que vocês já pensaram. Tem sim. Tem sim. Mas não era nós dois, não. A gente ouviu do outro lado da parede. Seis horas da manhã. Os gemidões. Muito hoje. Segunda opção. Seis horas da manhã. Ao vivo. E elas diziam assim. Faz aí. Você sabe fazer. Ai, carolho. Parecia um gemido carioca. A gente ficou tipo, carai. Tá longe pra ser daqui. Não pode ser. Não pode ser daqui. Ai, carolho. Cor, cor, cor. Tudo com ó. Era com ó. Que isso, mano. Tem essa história pra contar. Arreprendi. Constrangimento. Todo mundo já passou. Eu não vou lembrar agora. É muito. Faz tempo. Agora eu só acerto. Infelizmente, não tem constrangimento pra contar. Não tem mais erro. Não tem mais erro. É. Qual dos dois vai responder a próxima pergunta? Pode ser ele. Eu fui depois, né? Porque agora tá chegando um momento decisivo. Ixi. Eu vou ajudar. Deus vai guiar. Diácono, você que tem religião, é um homem de Deus. Qual é a primeira frase do Manifesto Comunista? Caramba. Boa. Resposta A. Liberdade pros amigos. Ele não sabe. Resposta B. Liberou o iPhone. Resposta C. Burguesia vacila demais. E resposta D. Anda um espectro sobre a Europa. Na igreja lá em Belco Rojo. Lembrando, você pode ligar pra alguém. Pode pedir ajuda da plateia aqui. Quer pedir não, pai? Quer olhar pra alguém aí? Alguém que tem cara de que conhece o Manifesto Comunista? Tem certeza que ele vai falar. Por ninguém. Sei que ele vai falar. Tenho certeza que ele vai falar. Vai pedir ajuda? Vou pedir ajuda. Pra quem você quer pedir ajuda? Pra Deus. Tem a menina ali de boné vermelho. Pode vir, menina. Pode vir, menina. Pode vir, menina. Vem, menina. Pode vir, menina. Vem, menina. Vem, menina. Nunca vi na minha vida. Tudo bom, menino? Nunca vi eu. Posso? Já sabe? Já tá na ponta da língua? Você se... Primeiro, você se considera comunista? Depende de quem pergunta. Seu namorado te perguntasse se você se considera comunista? Sim, porque ele não é. Se o Luíde te perguntasse se você se considera comunista? Eu não ia conseguir nem falar, porque é o Luíde. Se Bolsonaro te perguntasse se você é comunista? Ele responder vai tomar um brilho. Qual é a primeira frase do Manifesto Comunista, o Boca Suja? Que isso? Que isso? Que isso? Tu beija? Liberdade pros amigos. Liberou o iPhone 15. Burguesia vacila demais. Ou anda um espectro sobre a Europa. Burguesia vacila demais. Óbvio. Você vai com a menina de chapéu vermelho? Tem que ir, né? Eu acredito na juventude comunista. Boa, boa, boa. Isso aí já não é crente. Errou. Já parou. E pra quem é assim como o Diaco, não acredita na juventude, mais um fracasso. Meu Deus. Errou. Era dele. Esse cara é revolucionário. Anda um espectro sobre a Europa. Poxa vida. Espectro do mal. Diaco não. Espectro? Botou espectro, me perdoe. Pode girar a roleta do castigo. Gira essa merda aí. Gira, 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 gira. Toma. Qual é? De novo. De novo. De novo. Pode girar de novo. De novo. Jogadinha do Paqueta. 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 Foi, foi? Tu é bom, tu é bom. Caramba, sabe o que faz. Paguei meus pecados. Inimigo. Já tentou. Matego. Qual dessas equipes nunca foi campeã carioca? Essa é mole. Mole? Palmeiras. Ele sabe, ele sabe. Bota fogo. América. Bangu. São Cristóvão. Ou Madureira. São Cristóvão. Calma. Calma. Lembrando que você ainda pode ligar para alguém. Pode pedir ajuda da plateia. Você quer ligar para alguém? Quer pedir ajuda da plateia? Quero pedir ajuda da plateia. Quem que você vai querer que te ajude? Quero que o Luizinho me ajude nessa. E aí a painela? Luizinho, Luizinho. Chamou um repórter esportivo. Está armado isso aí. Ué. Ué. E aí o cara sabe. Vamos na área. Toda área esportiva, né? Tem que colaborar. Luizinho. Madureira. Vamos lá. Diga. Vem pra mim. Você já está microfonado? Mas vem pra mim. Estou. Fala aí. Luizinho. Diga. Qual desses nunca foi campeão carioca? América, Bangu, São Cristóvão ou Madureira? É pra tentar? Aí você tem que perguntar pra tua equipe. Vai pra prejudicar o convidado. É, tem que perguntar pra tua equipe. Tempo, tempo. Você está em mão. Madureira. Eu vou de Madureira. Ele tinha ido em São Cristóvão. Tem vários especialistas. São Cristóvão foi na gente. Você vai acreditar num homem que não sabe se ele quer te prejudicar ou te ajudar? Eu prefiro do que confiar em mim. Eu prefiro. Tudo menos eu. Então posso confirmar a letra D, Madureira? Pode. Madureira. Resultado na tela. Está certo. Três pontos. Caralho. Coisão. Complicado. Três a um. Bendito é o homem que confia no outro homem. Três a um. Lá ele, varão. Citou, né? Citou o que aí? Aí dentro. Só se for aí. Agora, pra finalizar a última perguntinha. Vinicinho. Diga. Em que ano foi inaugurado o Cristo Redentor? Não sabe. 1911. 1891. 1734. 1891. 1734. 1891. 1734. ou 1984. 1884. Acho que é 1911. Está certo disso? Quer ligar pra alguém? Pô, só tem amigo burro, mano. Vou ligar pra minha mãe. Liga pra sua mãe. Vinicinho vai ligar pra mãe. É importante agora você que nunca atende a sua mãe. Lembre-se de atender ela, porque um dia você pode precisar ligar pra sua mãezinha. No meio de um programa, foi ela dizer quando o Cristo Redentor foi inaugurado e essa sua oportunidade. Sua mãe costuma atender, Vinicinho? Costuma. Ainda mais, ela acha que eu vou dar dinheiro pra ela. Vamos ver se ela vai ter um PIX. Tomara que ela tenha falado. É dinheiro? Põe, é PIX. Aí, pra não atender... Vai jogar? Pra ter mãe assim, melhor nem ter. Vai jogar ajuda fora. Será que tu vai jogar ajuda fora? Se ela não atender, eu vou ficar fodido? Você vai ter que... Quem me ajuda, será? Vamos ver. Deve estar no pagode. Nosso pagode. Pragode, pragode. Pô, acho que ele não vai atender, não. Ficamos com Deus. Tá bom, então, né? É, mamãe. Já era, Vinicinho. Você perdeu sua oportunidade. Fiquei de cheleca. E aí? Vamos de 1911? Contigo mesmo. Porra, pra caralho. Uma dupla dessa, né? Caralho. Pode ser. 1911. Seja o que Deus quiser. E Deus está contigo, porque você acertou! Caralho, é isso? Chupa, mãe! Na verdade, ele acertou por sorte, porque, na verdade, era 1931. Porra, todo mundo errou. Quem perde é o público. Eu te avisei do Pedro Gabarito. Quem perde é o público. Vale o que está na prova. Precisava me desmentir? Vale a escrita aí. O que o cara ganha me desmentindo, ao vivo? No meu próprio programa. Te deixou fraco. Te deixou fraco. Mano, tem honestidade aqui. Porra, eu tontinho até agora, que eu fiquei rodando igual um filho nessa pirâmide, passei desmentindo. Estudou? Caralho, mané. Porra. Caralho, chegou, hein? Porra. Estou sentindo que chegou o momento. E agora? Última pergunta. Vocês estão só um ponto na frente agora. Só? Hugo. Fala. Quantos jogadores cada time de Rugby Union tem em campo? Rugby? Como assim? Três? Onze? Quinze? Ou sete? Pensa bem. Hugo, você quer ligar para alguém? Vou tentar. Vai tentar. Será que ele vai ser ignorado? Rugby Union? É diferente? Tem, tem. Tem dois tipos de Rugby Union. Duas modalidades? Por isso que eu parei, mano. Vai ligar para quem, pai? Não sei. Adorou-se? Ignorante? Vai ligar para o... Vai ligar para a Vivo. Calma aí. Calma aí, calma aí, cara. Fala com o voz da Vivo. Vou achar, vou achar. Superchat. Fala, Superchat. Vinícius Alberto. Tem que ligar. Elisabete. Cinco reais. Cassino Ponzi. Sucesso absoluto. Todo mundo sabe. Porém, uma pergunta se mantém. Vai ter duelo de contos bíblicos do Ponzi versus pastor futuramente? Isso é uma boa pergunta. É uma possibilidade. Ah, descobri. Ele foi convidado. Ele faz parte. Foi convocado. Faz parte do grupo, mas... Infelizmente... Participação esporádica. Infelizmente, por... Motivos maiores. Motivos de religião, né? Religião. Minha religião não permite. O compromisso religioso, ele não pôde vir hoje. Mas iria acontecer. Já estava planejado. Estava no roteiro. Até, inclusive... A roupa... Calma aí, Elin. Atende aí. Cavalo. Segura aí, que eu vou te fazer uma pergunta. Atendeu. Liguei pra Tom Oliveira, nosso baterista. Tom Oliveira, baterista. Tom Oliveira. Repete a pergunta pra ele. Quantos jogadores de rugby cada time tem em campo? De Rugby Union. 3, 11, 15 ou 7? Tom Oliveira. Defante. Caraca. Que bravo. O Alemi salva. Calma aí. Eu acho... Eu acho que você deve ter perdido a alternativa. Eu já achei esse... Muito bom, muito bom. Falou, falou pra caralho. Você que está assistindo agora, os malefícios da maconha... São esses. O craque é isso. Exato. 3, 11, 15 ou 7? Tom? Sem olhar na internet, hein? Boa. E rápido. E rápido. 7. 7. Então você afirma que cada time de Rugby Union tem 7 jogadores em campo? 7 jogadores se atracando. Isso ele não mentiu mesmo, não. O Rugby é um esporte de contato. Você está com o Tom? Sempre. Ele falou 7. Minha resposta é 7. Então pode levantar seu rabinho da cadeira e girar a roleta. Me fudeu, hein, filha da puta. Que isso? Puta. Na moral. Às vezes é melhor. Pagode. Meu time é o pagode. Uma ajuda dessa? Meu time é o pagode. Meu time é o pagode. Quer saber? Foda-se. Troca, troca. Às vezes é melhor ser miserável, paisão. Pode ir lá. Gira essa porra aí. Pode ir, anda 3x2. 3x2. Rafael Bariano. 5 reais. Segura. Vamos ver o castigo. Agora que vocês judiamidão. Aí. Porra. Hugo. Aqui tem vingança também, tá, rapaziada? O cara está no teu tiro. Não, é exatamente. Olhando, ó. Olha no fundo daquela lente. O WhatsApp é o meu. Não, o seu. O meu. Fecha o olho. Você que está em casa, fecha o olho. Imagina o defante no seu ouvidinho. Ah! Ah! Ah!